Vai e vem Que a graça e a paz de nosso bom Deus esteja contigo. Somos Igreja de Jesus Cristo. E o sino do Nordeste Gaúcho se alegra em ser Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Uma igreja que se faz presente e está presente no contexto brasileiro, testemunhando a fé, vivendo o amor, vivendo a missão de Deus que nos faz ser sal na terra e luz do mundo. A campanha de missão Vai e Vem é luz na vida de nossas comunidades, é luz nas nossas vidas. É como abrir a janela, deixar a luz, entrar e tomar conta do ambiente. A campanha Vai e Vem faz com que a gente não permaneça na escuridão do egoísmo, do individualismo, da competição de um querer ser mais e melhor do que o outro. Aprendemos então a viver em comunhão, a partilhar os nossos dons, a carregar as cargas uns dos outros, uma das outras, a ofertar com gratidão e alegria. A campanha Vai e Vem, abre a janela e permite que a gente possa olhar para fora. Ela amplia o nosso olhar e faz com que a gente perceba que a comunidade local não está fechada em si mesmo, mas ela faz parte de um todo maior. Estamos ligados uns com os outros, umas com as outras, como irmãos e irmãs na fé, numa grande comunhão que se espalha pelo Brasil, vivendo a missão de Deus. A campanha Vai e Vem também é sal, que dá gosto e sabor da vida. Um pouco de sal, ele dá um sabor à comida. Pequenas ações fazem a diferença na vida das pessoas e na vida da comunidade de fé. No sino do Nordeste Gaúcho, com a ajuda da campanha Vai e Vem, Comunidades reorganizaram e melhoraram os seus espaços comunitários. Iniciando a construção de uma praça, onde há brinquedos para as crianças, outras melhoraram o ambiente, onde se reúnem confirmandos e confirmandas. Pequenas ações que fazem uma grande diferença, melhorando a vida comunitária. O sal, que dá gosto, também preserva e conserva. Assim, a Vai e Vem tem uma dimensão de solidariedade para com comunidades e paróquias menores ou que se encontrem em dificuldade. A campanha de missão Vai e Vem faz a gente participar da dinâmica do amor de Deus neste mundo. Jesus Cristo é a luz que vem e ilumina a nossa vida. A partir daí, a gente vai ser luz neste mundo, vivendo a fé em gratidão e alegria. Seja igreja de Jesus Cristo, seja sal na terra e luz do mundo. E assim como um pouco de sal, dá gosto à comida, dá sabor à comida, a tua contribuição também dá sabor à vida de muitas pessoas, fazendo com que a missão de Deus aconteça neste mundo. Participe com gratidão e alegria da campanha de missão Vai e Vem. Vem, vem você ajudar também, vai e vem.